Música É, vai na paz irmão, fica com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espero eu chegar Valeu menor, espero eu chegar Que mundo é esse todo Valeu, uma salva de palmas e homenagem ao nosso amigo Nosso irmão novo, que descansa em paz Fique com Deus Essa é uma pequena homenagem do time do Miami Juntamente com o time do Santos e toda a organização Deste campeonato que hoje realiza a grande final Do campeonato municipal 2019 Aqui no estádio Edmundão Vamos se preparar Música Desafia o nosso pecado da própria morte Oh, pátria amarela e olagrada já o pessoal Brasil no sol do tenso raio vivo Amor e esperança permanece Sim, teu famoso céu de junho livre A imagem do museu resplandece Juntamente pela própria pureza Nas velhas forte, barra e do colôs Desenvolvido do estilha, sangue de sol Perrotolada Entre outras vilas, meu Brasil, meu Pátria amada Dos filhos, meus filhos, meus filhos, meus filhos Neste sábado, 9 de novembro A grande final do campeonato municipal de futebol amador O Santos foi o grande campeão Com gol de Ronaldinho e de Clayton E fizeram um lindo gol E o time do Miami fez o gol com o Micael Final, campeonato municipal 2 a 1, Santos O grande campeão Esse foi o segundo colocado Miami, campeonato em 2019 Vamos mais fim Neste sábado Campeão Campeão Galera, muito composto E o이즈 da rima a todos Dia de Céu Ben H Fernandes Vendo jantar Ele vai em Brenda É campeão É campeão É campeão É campeão Um, dois, três!